Nasci na boca da groga A mãe amassando a massa Papai com seu sacrifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Quando eu era menino Não tive tempo de escola Nem tempo de jogar bola Fui cedo a trabalhar Fiz brinquedo pra brincar Diferente dessa massa Hoje tem tudo de graça Ainda diz não quero isso E não vejo nada difícil Que alguém fez Oi gente Já tô chegando em casa Fui Lá nas areias Resolvi umas coisas minhas Aí já resolvi Passei lá no mercadinho pra pegar a banana E cheguei agora em casa Tava Resolvendo umas coisas minhas particulares Vou lá aqui comer Uma pipoca Que Vou sair já já de novo Vou lá nesse dia Pra nós fazer exercício Aí vou comer uma pipoca Pra ir que já já tava a minha hora Minha gente Hoje tá um diazão de calor por aqui Que vocês nem imaginam A lã tá ali embaixo trabalhando Tá ali mais um zoom Trabalhando nesse tanque Que nunca termina os serviços desse tanque Olha E olha como está Nosso dia de hoje Aqui tá bem fresquinho Na varanda do quarto Já tá sombra Tá aqui tudo limpinho Embaixo chega Vontade de se deitar Ali no chão Minha gente Cheguei agora em casa Já escureceu Vou tomar um banho Pra ir pro terço Que hoje é dia de terço Na casa da família Dantas A lã ainda tá ali Mas os homens Mexendo no tanque Acreditam E Eu tinha que regar aqui Minhas plantas Porque eu não coloquei água Agora é a tarde Mas Eu já tô atrasada Pra tomar banho E tem que Cuidar Aí mais tarde Eu rego Deixa eu mostrar aqui A vocês Que a lã ainda tá ali Mas os homens ajeitam no tanque Ó Já escureceu Os homens tão ali Ó Eclareando Mexendo ainda nesse tanque Estão ali ó Já tá noite por aqui Deixa eu cuidar Se não me atraso Que eu vou lavar cabelo E cuidar Que sete e meia É o terço Já é Sete horas Então só tenho meia hora Já tomei um banho E já tô renovada Mas é bom o banho E ainda mais Tomei um banho Bem geladinho Minha gente Que aqui já tá um calor Aí tá top Pra tomar aqueles banhos De chuveiro Bem gelado Pois pronto Vou aproveitar Que ela não tá tomando banho Ó E Ainda falta Pouco minuto Pra subir Pra casa de Matilde Aí vou Regar as plantas Porque Elas tão com sede E eu não botei não Água de tarde Que foi uma correria só Vai ficar escura aqui agora Que foi uma correria só Eu saí Saí de tarde E saí Cheguei agora a noite Aí não deu tempo Minha gente Eu queria que vocês vejam Como tá a lua Pena Que não dá pra ver não Ai meu Deus Como ela tá linda Ela tá Tão bonita Minha gente Aqui ao vivo Ao olho Olhando pra ela Tá uma nuvem Bem debaixo dela E ela bem laranjinha Perfeita Que show Deixa eu cuidar aqui E regar as coisas Aqui Senão é atraso Já cheguei Na casa de Matilde Já tá todo mundo por aqui E se vocês querem Conferir como tá a noite Todo dia de hoje Vão no canal Desair Que ele tá filmando Na noite nossa Toda Aqui Olha o pessoal Já tão ali Maria Isadora Olha Já tá queimado Cara de trabalhador No sol quente O sol tava quente Hoje Minha gente E hoje tem bolo Depois do texto Olha Que maravilha Os bolos de Lilia Olha que show E as meninas Tão ali Outros aqui Conversando Tá comendo Comendo carne já Olha 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 a cara Olha a cara Essa mocha Partilha do bolo Kotaque parte do bolo Todo mundo já comendo Nath 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 Tá ali pensando No próximo pedaço Do bolo Cada um comendo bolo Gente já cheguei em casa Hoje o meu dia Resolvi umas coisinhas De manhã Aí a tarde Fui resolver outras Aí depois fui Treinar mais Cid e ela E a menina Aí voltei Tomei um banho Foi pro texto E já estou em casa Meu dia hoje Foi mais fora de casa Do que em casa Minha gente Aí Já Rezemos o texto Na casa da família Dantas Toda quarta-feira A gente Se reúne Depois comendo Um bolinho Com café E agora Vou resolver Umas coisas aqui Pra já deixar Preparada pra amanhã Que amanhã Eu vou sair E aguardem O próximo vídeo Minha gente Que vai ser top Vou tentar Deixar um vídeo Bem top Pra vocês Acompanharem Já adiantando Vai vir vídeo top Da nova atração Do Sandal Park Que vai ser O reino dos dinossauros Que vai ser É... Aberto Lá vai ter a inauguração Da nova atração E eu vou filmar Tudo que der pra vocês Acompanharem também Tô aqui Minha gente Já encostada No travesseiro Que minha coluna Eu dei uma machucada Na última faxina Da laje Aí Tô com ela Meia pegada E hoje Mal eu parei em casa Aí é que eu fico Ceitinha Aí tô escoradinha Aqui no travesseiro Vou aqui Agora Olhar Os comentários Dos vídeos Para dar O coraçãozinho De vocês Que Às vezes Eu vejo Alguns comentários Dizendo Alessandra A gente comenta Tu nem responde Minha gente Não tem condição De eu responder Duzentos Trezentos Comentários E pra eu responder Às vezes Um E não responder Todos Assim Em agradecimento Eu O meu agradecimento É deixando O coraçãozinho Pra vocês Quando vocês veem Eu deixei um coraçãozinho No comentário É porque eu vi Eu li Eu agradeci Então essa é a minha forma De agradecer a vocês Por ter comentado No meu vídeo Porque não tem como Eu passar Um por um E dar obrigado Obrigada Deus abençoe Obrigada Obrigada Aí Meu agradecimento Já saibam Que é O meu coração No comentário De vocês É a forma De eu curtir Lá Vou ficar por aqui Minha gente Agora Resolver aqui As coisas E ler um pouquinho Os comentários Aqui de vocês E aguardo vocês No próximo vídeo Viu Espero vocês Aí Pra assistirem O vídeo Quem não foi inscrito No meu canal Que assiste Pela TV Bota rapidinho Aí no celular Se inscreve No canal Compartilha Aí o vídeo Deixa o like Quando vocês Deixam o like Isso ajuda O YouTube Mostrar nossos vídeos Para outras pessoas Então eu fico Muito grata Quando vocês Curtem Quando vocês Assistem o vídeo E curtem Muito obrigada De coração A vocês Que se inscreveram No meu canal A quem está Se inscrevendo Agora que está Chegando Sejam bem-vindos Bem-vindas Esse é os bastidores Do meu dia Mostrar aqui Um pouquinho Da nossa realidade Dos nossos dias Da nossa vida Sempre Da nossa vida Do coração Por vocês Estarem aqui Me assistindo Comentando Curtindo Enfim Gente Muito obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Um beijão Fiquem com Deus E esperem O próximo vídeo Tchau 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 Tchau.